Fala meu povo, professor Elias Nair aqui para conversar com você sobre o concurso da Guarda Municipal de Itapema. Para quem não me conhece ainda, eu sou aqui coordenador do curso da Implacável Concursos. Atualmente sou guarda municipal do município de Balneário Camboriú, Santa Catarina, uma das melhores guardas municipais do Brasil. E há pouco tempo eu estava aí onde os senhores estão, com essa angústia, com essa aflição, saber se eu ia passar no concurso ou não. Graças a Deus eu obtive a oitava colocação no meu concurso. E não tenho sombra de dúvidas que vocês estão com especialistas em concursos para guardas municipais de todo o Brasil. Recentemente agora, mês passado, aprovamos mais de 30% dos candidatos lá na Guarda Municipal de Canoas. Em 2020 agora, em Rio do Sul, 70% dos alunos do online foram aprovados na Guarda Municipal de Rio do Sul. Guarda Municipal de Itajaí, enfim, vários concursos de guardas municipais por todo o Brasil. O nosso foco é realmente concurso para guardas municipais. E aqui eu costumo dizer para os professores que a gente está jogando em casa agora, né? Porque Itapema é a nossa cidade. Então aqui o objetivo é realmente aprovar o máximo de alunos nesse concurso da Guarda Municipal do município de Itapema. Elias, o que a gente tem hoje? A gente tem dois projetos de lei. Talvez você esteja assistindo a essa aula e esses projetos já foram aprovados, porque essa aula vai ficar salva aqui no YouTube. Mas hoje, senhores, a gente tem dois projetos. O projeto 109, que trata da estrutura da Secretaria de Segurança do município de Itapema, que já está na Câmara de Vereadores, deve ser aprovado nas próximas semanas. E também temos o projeto 110, que é que trata ali da criação da Guarda Municipal de Itapema, como se fosse um estatuto da Guarda Municipal de Itapema. Vai trazer vários dispositivos ali, uma lei praticamente com quase 140 artigos. Inclusive, quem vai dar essa aula aqui na Implacável Concurso sou eu. O material está pronto. É, realmente, é um projeto de lei ainda, mas eu já preparei meu material. Já deu praticamente mais de 200 slides. Só bizu, só macete, para você não errar nada na prova da Guarda Municipal de Itapema. Eu só não iniciei a gravação ainda, porque o material eu deixei pronto. Como deve aprovar nas próximas semanas aí agora, esse projeto de lei, então eu estou só aguardando. Aí eu estou com o material pronto. Assim que aprovar a lei, eu pego, vejo se teve alguma alteração. Então, já só em 10, 20 minutinhos arruma ali o que tem para arrumar e já começa as gravações para a plataforma de vocês, porque realmente a gente está jogando em casa e vocês vão ter o melhor material para guardas municipais do Brasil aqui para Itapema totalmente focado. Tenho certeza que você vai chegar na tão sonhada aprovação. O que eu preparei hoje para vocês? Se você não segue a Implacável Concursos no Instagram, você está errado, costuma dar azar. Se você não seguir, tem que seguir. E também, se quiser seguir o Professor Elias lá no Instagram, é a Prof. Elias Oliveira. A Implacável Concurso, como eu falei, especialista em concurso para guardas municipais. Então, se você seguir o Instagram, você vai estar sempre acompanhando todas as notícias de concursos de guardas municipais de todo o Brasil. Inclusive, diariamente a gente sobe aulas gratuitas aqui. Então, se inscreve no canal aqui, ativa o sininho. Sempre que for ter uma aula gratuita, você vai receber a notificação e realmente não vai perder nenhuma aula. O que a gente vai fazer nessa aula de hoje? A gente vai trazer algumas questões aí sobre a Lei 13.022. Elias, começando agora, não sei o que é essa porra aí de Lei 13.022. Nunca estudei para concurso ou já estudei, Elias. Estou afiado, estou estudando aí praticamente há quase um ano para esse concurso. Estou totalmente afiado. Essa aula vai ser para vocês dois. Para quem já está no nível básico, para quem está no nível avançado. Então, o que eu preparei para vocês hoje? A gente vai resolver algumas questõezinhas aí que caíram nas provas mais recentes agora. Nos últimos meses aí, tivemos algumas provas. E aí eu vou resolver com vocês algumas questões da Lei 13.022. Mas para que você que está iniciando saiba, a Lei 13.022 é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Ou seja, é como se o topo da pirâmide, sabe? É como se a Lei 13.022 estivesse lá em cima. E todos os estatutos que foram criados dos municípios, eles devem estar de acordo com a Lei 13.022. Na Polícia Militar também funciona assim. Temos uma lei que regulamenta todas as polícias militares de todo o Brasil. E aí cada polícia do seu estado vai criando os seus estatutos conforme essas leis. Então, a Lei 13.022 é como se fosse o centro, o pilar lá para todo município criar os seus estatutos, sempre de acordo com a Lei 13.022. Então, senhores, a gente sabe o que cai nas provas. A gente faz uma análise de todas as provas de concursos de guardas municipais e você acaba percebendo que sempre as mesmas questões é que caem. Então, com certeza, as questões que eu trouxer aqui e para quem realmente investiu, para quem vai investir e vai adquirir o nosso curso, lá na plataforma você tem aulas espetaculares com macete, com bisu, e realmente a gente diz o que cai. A gente vai fazer você colocar o X no lugar certo. Não adianta você criar, mas não investe em você mesmo, e aí depois fica por uma, duas questões. Então, aqui a gente vai pegar na sua mão e levar a tão sonhada aprovação. Beleza? Vamos para a primeira questão, sem perder muito tempo. Questão 2021, lá da Paraíba, Prefeitura de Areial. A segurança pública é dever do estado, responsabilidade de todos, compreendendo a União, Estado, DF e municípios, no âmbito das competências e atribuições de cada um, em conformidade com a Lei 13.022, a Guarda Municipal, órgão de segurança em função de proteção preventiva municipal, compete. Aí o aluno que está estudando um pouquinho mais, ele vai dizer o seguinte, professor, a Guarda Municipal não é órgão de segurança pública conforme a Constituição Federal. Senhores, calma, a gente não está resolvendo questões de direito constitucional, estamos resolvendo a questão da Lei 13.022. Segundo, essas discussões, se é órgão de segurança, se não é, isso até atrapalha na prova. Você tem que ir para a prova para colocar o X no lugar certo, você não pode ficar viajando em discussões, deixa para discutir isso depois da aprovação, você faz uma monografia, faz um TCC, para daí você discutir se é órgão de segurança ou não. A questão afinal é, a Guarda Municipal faz segurança pública? Faz, foda-se o resto, tá? Vamos aí para o que interessa para a prova. Aqui, nessa questãozinha, ele quer saber quais são as competências da Guarda Municipal. E o artigo 5º, o artigo 5º da Lei 13.022, ele vai trazer as competências específicas, tá? E você tem que dar uma lidinha, o artigo 5º sempre cai uma ou outra questão. Vamos ler então a questão número 1, a alternativa número 1. É competência da Guarda Municipal apurar infrações penais, Isso aqui é um papel repressivo. Já vou explicar para vocês o que é isso. Senhores, vamos diferenciar duas funções. Funções preventivas e funções repressivas. Funções preventivas, galera, pecem bastante atenção. As funções preventivas são aquelas que acontecem antes do cometimento do crime. Por isso que vocês, futuros Guarres Municipais do município de Itapema, vão estar patrulhando, principalmente no calçadão ali de Itapema. Por quê? Porque vocês estão atuando preventivamente, né? Vocês estão atuando antes, evitando que o crime aconteça. Porque depois que o crime aconteça, né? Depois que o crime aconteceu, perdão, quem vai atuar, quem vai apurar as infrações que já aconteceram, é uma função repressiva. Geralmente é a Polícia Civil ou a Polícia Federal. Então, com isso, só com essa dica, você acaba matando todas as questões da Lei 13.022 quando aparecer repressiva. Apareceu função repressiva, senhores, apurar infração penal, função repressiva. Pode ir sem medo. Errado. Questão errada. Sempre tem que ter essa ideia de função preventiva. Sempre na alternativa tem que ter função preventiva. Ou seja, a Guarda Municipal atua antes do cometimento do delito. Então, se você olhar a número 1, ele já começa assim, ó. Apurar é competência da Guarda. Apurar infração penal. Não. Apurar infração penal é depois que o crime já aconteceu. Isso aqui é papel da Polícia Federal, Polícia Civil. Aí você já risca. E aí, quando você já risca, você já vai para o gabarito. Porque você sabe que a 1, certeza, está incorreta. Aí você vai lá. A 1 está incorreta. E a letra E também está incorreta. A letra E. Você já ficou com mais chances de acertar. Então, faça isso na sua prova. Aí você volta para a questão. Vai para a 2. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-las direta e imediatamente quando deparar-se com ela. Isso aqui está correto. Isso aqui está lá no artigo 5º da Lei 13.022. Então, senhores, tem o dever, né, senhores, de garantir qualquer atendimento de ocorrências emergenciais quando se deparar com elas. Então, você, Guarda Municipal, futuro Guarda Municipal, quando você se deparar com uma ocorrência, você tem que garantir esse atendimento imediatamente. Tá, senhores? Isso aqui está previsto lá no artigo 5º da Lei 13.022. Também a função dos senhores colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Das fundamentais das pessoas também está previsto lá no artigo 5º. Então, 2 e 3 estão corretas. Vamos ver se tem um gabarito lá 2 e 3. Tem o gabarito, é letra D. D de dado, né, senhores? Então, galera, é bem fácil. É bem fácil, só você tem que ter uma noção. E eu digo para vocês, não desprezem, pelo amor de Deus, não desprezem a Lei 13.022, que é uma lei curta. Mas se eu apertar, colocar algumas pegadinhas, você acaba caindo na casca de banana. Então, não desprezem, tá? Questão número 2. A questão número 2, ela pede aqui, vou resumir ela, qual seria o papel da corredoria, qual seria o papel da ouvidoria e qual seria o papel dos órgãos colegiados, tá? Mais ou menos isso. Mas vamos ler a questão. Então, para garantir o pleno funcionamento da Guarda Municipal, a Lei 13.022 prevê a criação de órgãos de controle. Beleza. Que é o 1, 2 e 3 que já vimos ali. Com o objetivo de regular a atividade da Guarda Municipal no que diz respeito aos órgãos de controle, possuem caráteres próprios, autônomos e têm atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, que acompanharão a atividade da Guarda Municipal. Com base no capítulo 7º desta mesma lei, de que trata dos órgãos de controle, associa as colunas. Vamos começar de baixo para cima, senhores. Ele quer saber quais seriam o papel de cada um desses órgãos de controle. Vamos ver o que diz o último aqui. Independente em relação à direção da respectiva guarda, receber, examinar e encaminhar reclamações. Palavra-chave. Receber reclamações, sugestões, elogios, denúncias. Isso aqui, ó. Isso aqui, senhores. Esse papel aqui é papel da ouvidoria. Receber reclamações, sugestões, possíveis denúncias. Você não vê na viatura da Guarda Municipal? Passa lá em Balneário Camboriú para você ver. Quando você passar por uma viatura da Guarda de Balneário Camboriú, onde eu trabalho, vê lá na própria viatura das questões, ó. Ouvidoria. E aí tem um número. Aquilo ali, senhores, é para você ligar, para dar um elogio para aquela viatura que atendeu a ocorrência, a receber alguma reclamação. Ó, uma denúncia. Ó, viatura número tal, tal, tal. Acabaram de me arrebentar pau aqui. É, isso é ouvidoria. Então, sempre vai ter ouvidoria. Sempre, sempre vai ter ouvidoria. Independente se é armada, independente se o efetivo tem 50 ou mais, sempre vai ter ouvidoria. Tá? Então, se a gente já viu a palavra-chave aqui, receber reclamações, sugestões e tal, isso aqui é papel da ouvidoria, que é o nosso número 2. Beleza. Vamos analisar a próxima. Naquelas com efetivo superior, isso aqui é importante, tá dentro lá no artigo 13, essa questão, tá? Naquelas com efetivo superior a 50 servidores e em todas que utilizem arma de fogo para apurar infrações disciplinares. Isso aqui é papel da corrigidoria, senhores. Elias, agora a municipal de Itapema está sendo criada. Vai ter corrigidoria? Essa é a pergunta que o aluno faz para mim. Primeira coisa, você tem que responder porque você deve estar estudando. Quando é que vai ter corrigidoria na guarda municipal? Senhores, conforme o artigo 13, a corrigidoria, ela faz parte do controle interno. A ouvidoria, controle externo. Corrigidoria, controle interno. Corrigidoria, o papel dela é apurar infrações disciplinares. E quando é que vai ter corrigidoria, Elias? Vai ter corrigidoria quando o número de efetivo da guarda municipal for superior a 50 integrantes. Não importa se utiliza arma de fogo ou não. Passou de 50 guardas, tem que ter corrigidoria. Elias, mas eu escutei que Itapema aí parece que será o concurso com 50 vagas, mas que entrarão 30 só de imediato, primeira turma. Senhores, vai ter corrigidoria? Vai ter, mas como, Elias? Porque a lei 3022, ela fala quando o efetivo for superior a 50, né? E em todas aquelas que utilizem arma de fogo. Os senhores utilizarão arma de fogo. Então, não importa se a guarda municipal utiliza arma de fogo, não importa o número de servidores da guarda municipal. Elias, tem 5 guardas municipais, mas utiliza arma de fogo. Vai ter corrigidoria? Vai. Elias, não tem arma de fogo, mas tem 62 guardas municipais, tá? Vai ter corrigidoria? Vai, porque ultrapassou o número de 50. Então, são um desses dois requisitos. Ou ultrapassar 50, atenção, ou a guarda municipal utiliza arma de fogo. Uma dessas duas circunstâncias vai ter corrigidoria, tá? Eu já vi várias questões inteligentes que ficam colocando o número de guardas, dizer que não usa arma, uma utiliza arma, para tentar confundir os senhores. E vocês são alunos implacáveis, tá? E não vão errar uma questãozinha dessa. Então, em função de exercer controle social, etc., só sobrou, né, aos nossos órgãos colegiados. Então, ficou 3, 1 e 2. Vamos ver se tem esse gabarito. 3, 1 e 2 é o gabarito, a letra C de casa. Beleza? Mais uma questãozinha aí, questão número 3. Vejam que é a questão recente, 2021, tá? Questão recente, 2021. Deixa eu voltar aqui para vocês. Questão recente, 2021. Também lá do mesmo concurso que a gente vem analisando. E a questão número 3, senhores, eu gosto de dizer para vocês. A questão número 3 não cai em prova. Quando eu coloco 3x, é que ela despenca em prova, tá? A questão potencial de prova. A questão número 3, ela pede sobre os famosos princípios mínimos. Para quem é o nosso famoso CUP3? É um macete, tá? Para quem não sabe o macete, eu peço que aqui no próprio canal do YouTube tem uma lei 13.022 completa dessa lei, tá? Não pulei nenhum artigo completo e lá eu falo sobre a lei 13.022. Mas para quem quiser se aprofundar, tem que adquirir o nosso curso. Lá na plataforma tem muito, muito material top direcionado para esse concurso aí, tá? Então, o que acontece, senhores? A questão número 3, ela pede os princípios mínimos. Elias, o que é esse negócio aí de princípios mínimos? Estou começando hoje a estudar, não sei o que é isso. Princípios mínimos, senhores. É como se fosse pilares, os valores, as diretrizes que as guardas municipais têm que ter. Compromisso com a evolução social, uso progressivo da força, e outras ali, patrulhamento preventivo, o nosso famoso CUP3. Então, o que eu quero que vocês analisem? Vamos analisar aí quais são os princípios mínimos. A questão está pedindo. Essa questão aqui, como eu falei para vocês, sempre, ó, sempre cai em concurso de guardas municipais. Eu desafio você a achar uma prova de guarda municipal praticamente que não caiu o artigo 3º, que é os princípios mínimos. Então, tu acha que Itapema não vai cobrar? Com certeza vai cobrar os princípios mínimos. Tá? Então, pelo amor de Deus, decora o famoso CUP3, artigo 3º da Lei 3022, é tua obrigação decorar. Tá? Então, vamos aí para a questão. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. É princípio mínimo? É. Você tome cuidado. Já vi numa prova uma vez que eu colocasse assim, ó, eliminação do sofrimento. Não. Nossa, não é princípio mínimo eliminar o sofrimento. É reduzir o sofrimento. Tá? Então, a questão, a alternativa número 1 está correta. Patrulhamento preventivo. Opa, o Elias falou que preventivo é a função, aquela que acontece antes do cometimento do crime. É princípio mínimo fazer o patrulhamento preventivo? É. Correto também a 2. Uso repressivo. Opa, o Elias já me falou que se aparecesse a palavra na prova, repressivo, dentro dessa lei, a alternativa vai estar errada. E é verdade. Pode ir sem medo de errar. Tá, senhores? Essa aqui está errada. Uso repressivo? Não, repressivo é aquela que atua após o cometimento do delito. Ou seja, repressivo é papel da polícia judiciária, polícia federal, polícia civil. Tá, então, eu nem leio. Eu vejo a palavra repressivo, eu já risco. Tá, então, vamos voltar ali. 1 e 2 são as que estão corretas. Vamos ver se tem o gabarito. 1 e 2, apenas 1 e 2 é o nosso gabarito. Tá, então, questãozinha bem fácil, questãozinha bem fácil aí que você poderia acertar aí tranquilamente, mas cuidado, não desprezem que essas questões sempre caem na prova. Mais uma questão aí, senhores, mais uma questão aí, acho que é a última questãozinha que eu coloquei para vocês. a lei 3.022, ó, aqui, ó, 2020, tá? Câmara de Itaú Sul, Guarda Municipal, né? A lei 3.022 considera que o recolhimento, cuidado, cuidado, essa questãozinha está no artigo 18, salvo engano da lei, tá? A lei 3.022 considera que o recolhimento acela isoladamente dos demais presos quando o sujeito é a prisão antes da condenação definitiva, aquele recolhimento acela especial, né? Veja que esse recolhimento acela, ele é antes da condenação definitiva. Beleza, Elias, o que a questão está pedindo, então? Ela está falando sobre o recolhimento da cela que acontece antes da condenação definitiva, é? Aí, é uma questão bem difícil, tá, senhores? Esse recolhimento acela, ele é um direito do guarda municipal, é uma prerrogativa assegurada ao guarda municipal, um princípio da guarda municipal ou a lei 3.022 não trata sobre a prisão de membros da guarda municipal? Senhores, essa alternativa está prevista lá no artigo 18, foi a questão aqui, uma questão polêmica, tá, mas o gabarito da banca foi uma prerrogativa assegurada ao guarda municipal, tá, bem confuso com o direito do guarda municipal, mas é uma prerrogativa porque está na própria lei que regulamenta o cargo, tá, só tomem cuidado, tá, essa prerrogativa assegurada ao guarda municipal, ela só é antes da condenação definitiva, que ele tem esse direito, essa prerrogativa, perdão, ao recolhimento à cela e isolado dos demais presos. Após a condenação definitiva, você, guarda municipal, você vai ficar recolhido aí, preso junto com todo mundo. Agora, antes da condenação definitiva, você tem essa prerrogativa, né, da tua função de realmente ficar recolhido dos demais presos, tá, ficar recolhido, separado dos demais presos. Tranquilo, galera? Então, assim, o que eu preparei para vocês? Preparei nesta aula para vocês algumas prévias de como é a Implacável Concurso, resolvi algumas questões com vocês, para quem quiser adquirir o nosso curso, vai estar na descrição desse vídeo, tá, curso completo para a guarda municipal de Itapema, acesso por um ano, vocês sabem que o edital está com previsão para dezembro e janeiro, mas a gente tem acesso por um ano para vocês, saiu o edital, trouxe matérias novas, Elias trouxe contabilidade, não sei, né, vamos supor que traga contabilidade, a gente vai atualizar sem custo adicional, tá, então você paga em tese uma vez, só se tiver algum material pós-edital, alguma coisa aí, separado desse curso que vocês têm, aí vocês vão ganhar um super desconto para adquirir, mas se tiver matérias novas no edital, a gente atualiza o curso sem custo adicional, eu sempre estou atualizando, né, senhores? Isso aí, para quem já adquiriu, sabe disso, tá, a gente lançou o curso lá em março desse ano de 2021, desde março eu venho atualizando, subindo aulas novas, às vezes eu tiro a lei 3.022 que está lá, que era uma aula boa, mas eu coloco uma que eu gravei recente para trazer questões novas, então a gente sempre está atualizando nossos cursos, tá, curso completo, tá, curso online, material em PDF, enfim, não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nenhuma aula dessa, tá, e seguir em placável com cursos lá no nosso Instagram, tá, beleza galera, é uma honra, espero que a gente realmente aprove muitos candidatos a Itapema, mas a gente sabe que o mérito é todo de vocês, mas realmente, se quiserem especialistas em concursos para guardas municipais, invistam na implacável concurso, não é porque eu trabalho aqui, mas com certeza vocês vão ter um material de qualidade, um material que realmente vai encurtar o caminho da tua aprovação, beleza, conte comigo, em breve nos vemos aí em mais aulas, tamo junto, abraço. e aí e aí Obrigado.